Então, hoje a gente vai começar a terceira parte de combinatória aditiva, hoje a gente vai fazer algumas construções de conjuntos, eu vou mostrar alguns limitantes superiores e inferiores para o tamanho dos conjuntos, mostrar como é construído os conjuntos e tal. Então, vamos começar. Então, definição, para todo o conjunto aditivo A, a constante de duplicação, sigma de A, é definida pela quantidade, a constante de duplicação, o número, que a gente vai utilizar para fazer estimativa do tamanho da soma do conjunto, estimativa de cardinalidade. Se a gente faz um conjunto soma, qual o maior tamanho que ele pode ter, qual o menor tamanho que ele pode ter, a constante de duplicação, vai ajudar a gente a dar algumas estimativas de soma de conjuntos. Então, o primeiro vai ser para o conjunto soma, que é cardinalidade do conjunto soma A mais A sobre a cardinalidade do A e, similarmente, a gente define a continuidade de diferença, que é o conjunto diferença, que é o conjunto A menos A, a cardinalidade do conjunto A menos A sobre a cardinalidade do A. E a gente vai usar a delta como a constante de diferença. Então, do lema 1 que a gente fez na primeira semana, a gente tem essa inequação aqui e com ela a gente vai ter uma delimitação para a constante de duplicação e para a constante da diferença. A gente tem outra delimitação que não sai diretamente do lema 1, mas só que é o que a gente vai mostrar que vale. Então, dividindo tudo isso, o que a gente tem? Se a gente divide cardinalidade de A, a gente vai dividir todo mundo por cardinalidade de A. Se a gente divide a primeira parte, a gente tem 1 aqui. Se a gente divide a segunda parte, a gente tem cardinalidade de A mais A sobre cardinalidade de A. E isso aí é a constante de duplicação. E dividindo aqui essa última parte, a gente só corta cardinalidade de A de cima com cardinalidade de A embaixo. E aí aqui a gente tem a nossa primeira delimitação. Então, a constante de duplicação vai assumir no mínimo valor 1 e no máximo valor cardinalidade de A mais 1 sobre 2. E para a constante da diferença, a gente também tem uma delimitação, apesar de a gente não ter feito no lema 1, mas a delimitação é essa. A gente vai fazer daqui a pouco também. Então, o menor valor também é 1 e o maior valor que a constante da diferença pode ter é cardinalidade de A mais 1, ou de A menos 1, mais 1 sobre cardinalidade de A. Então, vamos continuar. Então, a gente vai fazer a construção desse conjunto A. Porque até agora a gente falou como faz, que são combinações lineares e tal, mas a gente ainda não construiu um conjunto. A gente tem que ver exatamente o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente vai fazer essa construçãozinha aqui. Então, seja A, 1, 2, 3, 4, que foi um conjunto que a gente já estava utilizando. Então, a gente vai construir primeiro o conjunto soma e depois a gente vai construir o conjunto diferença. Então, como a gente vai fazer? A gente vai fixar a primeira e mudar a segunda entrada, sempre. Então, a gente pega a primeira entrada e alterna a segunda. Então, para a primeira entrada, que é 1, a gente pode fazer 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3 e 1 mais 4. O que a gente pode notar? Como o grupo é abeliano, então, quando a gente fizer 1 mais 2, é a mesma coisa a gente fazer 2 mais 1. Então, não faz sentido a gente contar em possibilidades que a gente tenha o 1, 2 e o 2, 1, já que os dois são iguais. Então, sempre que a gente for fixar o primeiro elemento, para o segundo elemento, a gente vai ter menos uma possibilidade, já que a gente vai ter feito o par simétrico anteriormente. Então, na próxima, a gente não vai contar o par 2 mais 1, porque é a mesma coisa que 1 mais 2, que vai dar 3. Da mesma forma, na terceira aqui, a gente não vai contar o 3 mais 2, porque a gente já tem 2 mais 3 e a gente já tem 1 mais 3 também. E na última entrada, a gente só vai ter uma possibilidade, porque a gente já vai ter contado o 3 mais 4, o 2 mais 4 e o 1 mais 4. Outra coisa que a gente pode perceber é que tem elementos repetidos aqui. Se a gente for observar, porque quando a gente faz esses pares, tem um tamanho máximo de conjunto lá, mas que pode ser erroneo porque tem esses números aqui repetidos. Então, tem o 4, que é o par 1, 3, que é igual ao par 2, 2, que é igual ao par 1, 4, que é igual ao par 2, 3. E o par 2, 4, que é igual ao par 3, 3. Então, quando a gente for fazer essas estimativas de cardinalidade, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, por nossa construção, o A mais A deveria ter 10 elementos, já que a gente tinha 4 possibilidades no primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro, 1 para o quarto. Mas, a gente tem aqueles elementos que se repetem. São 3 elementos que se repetem. Então, a gente vai tirar isso aí do A mais A, claro, porque a gente não vai contar 2, 3, 4, 4, 5, 5, claro que não. Então, o conjunto A mais A é dado dessa forma aqui. Então, como é que a gente vai contar a cardinalidade? A gente só vai fazer a cardinalidade normal, como a gente fez a construção aqui. E, no fim, a gente tira os elementos repetidos. Então, a gente fez a construção. Era para dar 10 elementos. Só que como tinha 3 elementos repetidos, então a cardinalidade do A mais A é 7 elementos. Agora, a gente vai usar o mesmo conjunto A. A gente vai construir o conjunto de diferença A menos A. Então, da mesma forma, a gente vai fazer aqui, como a gente está fazendo por combinação linear. Então, a gente tem aqui o par 1, o par 1, 2, o par 1, 3, o par 1, 4. Outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está fazendo o conjunto de diferença. No conjunto de soma, por que a gente não considerava os pares simétricos? Porque 1, 2 é a mesma coisa que 2, 1. A gente sabe isso. E aqui, o que a gente sabe também? A gente sabe que o par 1 é a mesma coisa que o par 2, 2, que é igual ao par 3, 3, que é igual ao par 4, 4. Por quê? Porque sempre vai dar zero. Quer pegar 1 menos 1, zero. 2 menos 2, zero. Então, a gente só vai precisar contar isso na primeira entrada. Na primeira entrada que a gente fixar, a gente conta todas as possibilidades e nas próximas a gente só conta as possibilidades sem a possibilidade trivial, que é quando dá zero. Então, a gente tem quatro combinações para o primeiro elemento e três para os restantes. Outra coisa que a gente precisa notar aqui é que também tem elementos repetidos. E isso aí vai impactar também quando a gente for contar a cardinalidade desse conjunto. Por quê? Porque o par 2, 1, o par 3, 2 e o par 4, 3 são iguais. Então, aqui a gente tem elementos que se repentem duas vezes ainda. Então, aqui a gente só vai contar 1. Então, a gente tem duas repetições aqui. Aqui a mesma coisa, com menos 1. A gente tem duas repetições. A gente tem uma repetição aqui no menos 2. E a gente tem uma repetição no 2. Então, no total, a gente tem seis repetições aqui, que a gente vai ter que tirar quando a gente for contar o conjunto. Então, por nossa construção, o A menos A deveria ter três elementos, já que a gente tinha quatro possibilidades para a primeira e três para os restantes. Mas só que a gente tinha esses seis elementos que se repetem. E do mesmo jeito, o que a gente faz? A gente conta o conjunto e tira os elementos que se repetem. E o conjunto vai ser dado por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. A cardinalidade do A menos A é dada por 4 mais 3 ao quadrado, porque a gente tem 3 mais 3 mais 3, que é 3 vezes 3. Menos 6, que são os elementos que se repetem, ok? Então, a gente tem sete elementos na cardinalidade do A menos A. Então, nessas construções que a gente fez agora, o A menos A e o A mais A tiveram o mesmo tamanho. E a gente provou uma proposição anteriormente, na verdade duas, que o A mais A e o A menos A também tinham o mesmo tamanho. Só que o que acontece, isso não é verdadeiro no geral. A gente pode ter conjuntos que o A mais A e o A menos A são diferentes. São diferentes? Não. Tem cardinalidade diferente, no caso. Um exemplo que a gente vai fazer é o conjunto A, 0, 3, em Z. E esse conjunto vai ser muito importante para a teoria que a gente vai fazer posteriormente. Então, vamos lá. Ele vai ser um conjunto muito importante para a gente iniciar a nossa definição. Vamos começar. Seja a 0, 1, 3, a gente vai construir o conjunto som primeiro e depois a gente vai construir o conjunto de diferença. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Só que o que a gente pode perceber logo aqui de cara? A gente não tem elemento repetido nenhum aqui. 0, 1, 3, 2, 4, 6. Então, isso aqui é muito importante. É uma propriedade que a gente vai trabalhar com mais ênfase daqui a pouco. E aqui também, no conjunto de diferença, a gente vai fazer do mesmo jeito. 0, menos 1, 1, 2, menos 3, menos 2 e 3. Então, a gente também não tem repetição nenhuma de elementos aqui. E outra coisa, o conjunto soma tem seis elementos e o conjunto de diferença tem sete elementos. Provando que existem conjuntos que o conjunto soma tem uma cardinalidade e o conjunto de diferença tem outra cardinalidade. Então, tanto no conjunto soma quanto no conjunto de diferença não existem elementos repetidos, a menos de triviais, claro. Porque se a gente for fazer aqui, 1 menos 1 vai dar zero e 3 menos 3 também vai dar zero. Da outra forma que a gente pegar 1 mais 3 e 3 mais 1 vai dar a mesma coisa, ok? Então, continuando, a gente vai fazer essa definição aqui, que é de conjuntos de Sidon. Então, esses conjuntos que não possuem elementos repetidos, a menos de triviais, são os conjuntos de Sidon. Então, definição 4. Seja um conjunto aditivo em um grupo ambiente Z, dizemos que A é um conjunto de Sidon, C, para todos A1 e A2 em A. Então, A1 e A2 são distintos, exceto pela comutatividade. Ou seja, todos os elementos do conjunto soma são diferentes, sempre. Sempre, sem distinção, eles sempre vão ser diferentes, ok? Continuando. Proposição 4.1, acabando. Seja um conjunto aditivo, é um conjunto de Sidon, se somente se possui tamanho maximal. Então, consequentemente, a gente tem que essa constante de duplicação e constante de diferença são maximais também. Então, é uma coisa que vai ser muito importante. Pronto. É uma proposição que é muito importante, muito forte. A gente vai fazer aqui. Tá, vamos lá. Vamos fazer a ida. A gente vai provar essa proposição. A gente vai ter quatro provas, já que a gente vai fazer para o conjunto soma e para o conjunto diferença. Então, vamos fazer aqui. Suponha que o A mais A tem tamanho maximal, ok? Então, note que se o A, que vai do 1 até N, os elementos de A mais A, como a gente definiu, eles são dados por combinações A e J, onde A e J pertence A. Como o Zé Abelian, que foi o que eu falei anteriormente, então, dados A e J, A e J vai ser a mesma coisa que A e J mais A e I. Então, o par. Se a gente for contar o par e a J, a gente não vai precisar contar o par a J e I. Então, observe também que o número de elementos de A é dado por... Como a gente fez anteriormente a construção do conjunto, a gente vai ter N possibilidades para o primeiro par, N-1 para o próximo, N-2 para o próximo, até 1. Ok? O último número do conjunto vai ser só uma possibilidade para fazer com a combinação com ele, que vai ser ele com ele mesmo. E isso aqui é igual a esse somatório. Esse somatório é... Na verdade, é o contrário disso aqui, mas como o grupo viviano, então, não faz diferença a gente fazer a soma do 1 até N ou do N até 1. Então, é isso. Então, o que a gente sabe? Por indução, é uma das questões que se dá essa reje de indução, que N mais 1 sobre 2 é igual a esse somatório aqui, que é o somatório dos N primeiros números naturais. Então, eu não vou provar isso aqui, mas é uma questão clássica de indução. Então, a gente sabe isso aqui. E é claro que podem existir somas repetidas em A mais A, que devemos tirar do valor total do somatório. Mas só que, como a gente sabe que a cardinalidade do A mais A é N mais 1 sobre 2, então isso implica que todas as somas devem ser distintas. Por quê? Porque, normalmente, a gente precisa tirar esses elementos repetidos quando a gente for contar a cardinalidade. Só que, como a gente sabe que a cardinalidade é exatamente aquela, então, não existe nenhum elemento que é repetido. Próximo, agora. A gente vai fazer a volta. Então, a gente vai provar que se todos são distintos, então, o conjunto tem um tamanho maximal. Seja um conjunto aditivo, a gente vai colocar a cardinalidade do A como N e a gente vai definir o A como normalmente a gente faz, certo? Como todas as somas não triviais são diferentes, então, toda possível escolha de um ordenado A, B, levará a um elemento distinto em A mais A, ok? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando N elementos e está vendo de quantas maneiras a gente pode combinar esses elementos, ok? Então, como o par A, B é a mesma coisa que o par B, A, sempre, então, a gente está se deparando com a combinação aí. A gente está fazendo a escolha de dois elementos dentre N elementos. Então, a quantidade de pares distintos de A, não deveria ser cardinalidade ali, mas, a quantidade de pares distintos de elementos de A é N escolhe dois, ok? Então, para os pares A, B, a gente tem N escolhe duas possibilidades. Só que a combinação não cobre todas as possibilidades, porque aqui a gente pode fazer pares com as duas entradas iguais também, ok? Então, a gente precisa contar também essas possibilidades. Só que a gente sabe que a gente tem N possibilidades. Por quê? Porque, quando a gente for fazer a primeira entrada, a primeira entrada com ela mesma, a segunda entrada com ela mesma, até a enésima entrada com ela mesma. Então, a gente vai ter N possibilidades. Então, a cardinalidade de A mais A é dada por N escolhe dois, mais N. Simplificando, a gente tem N menos um sobre dois, mais N, e simplificando mais ainda, N mais um sobre dois, que é o que a gente queria. A gente queria que o conjunto tivesse tamanho maximal. E dessa forma, pela definição de σ, que é a constante de duplicação, a gente sabe que a constante de duplicação desse conjunto maximal é N mais um sobre dois. É só a gente dividir por N ali. Agora vamos para o conjunto diferença. Então, a gente suponha que o A menos A tem tamanho maximal também. Note que se o A for dessa forma aqui, A1, A1, A2, até N, os elementos de A menos A, e o A menos A é daquela mesma forma que eu mostrei anteriormente, A menos A linha, o A e A em A, são dados por combinações linearas, A e J, onde a I e a J pertencem a A, ok? Note que, como a gente fez anteriormente, a gente tinha combinações para a gente tirar os dois elementos, entre N elementos, certo? só que o que acontece? Lá, a ordem, o conjunto, o par A e a J era igual ao par A e a J, certo? Então a ordem não importava. Aqui a ordem importa, certo? Se a gente pegar o par A e a J, o par A e a J, certamente vai ser diferente. Por quê? Porque a gente pegar 1 e 3, por exemplo, o par 1 e 3 vai dar menos 2 e quando a gente pegar o par 3 e 1 vai dar 2, certo? o par A e a J, a J e a J são opostos, ok? E a gente tem só uma possibilidade para os pares A e A e A. Sempre o A e A vai dar 0, ok? Sempre que a gente fizer A e A e A vai dar 0. Então a gente tem N menos 1 possibilidades, e a gente está fazendo um arranjo aqui, ok? A gente está escolhendo esses N entre... A gente está escolhendo 2 entre N elementos onde a ordem importa. A gente, então, vai ficar N fatorial sobre N menos K fatorial e simplificando vai ficar N menos 1, ok? E aqui mais 1 que é a possibilidade quando os pares, as duas entradas são iguais. Então, por nossa construção, a cardinalidade do A menos A é dada por N menos 1 mais 1, ok? E certamente devem haver K elementos repetidos. Certo? Como a gente fez anteriormente, tinha 6 elementos repetidos. E a gente deve tirar da quantidade total de elementos. Porque como é que a gente vai contar essa cardinalidade? A gente vai fazer todas as possibilidades. A gente tira os elementos repetidos. Só que como a gente sabe que a cardinalidade do A é exatamente N menos 1 mais 1. Então, todas as subtrações devem ser distintas. Ok? E isso aí vai implicar que todas as somas também vão ser distintas. Já que todas as diferenças são distintas, então a soma também vai ser distinta. Certo? Então, para pares diferentes, a subtração sempre será distinta. Ok? Aqui, eu fiz aqui para a soma também. sejam W, X, Y, Z. Então, se a subtração é diferente, então a soma também sempre será diferente para todos os elementos de lá. Agora, a gente vai fazer a volta. Seja A um conjunto aditivo, e a gente vai denotar a cardinalidade do A por N também, e o A menos A definido como a gente sempre faz. Ok? Como todas as somas não triviar são diferentes, então toda possível escolha vai levar a um elemento distinto que é menos A. Certo? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Note que, para a escolha das primeiras combinações vai vir, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez a volta do conjunto soma. A gente vai fixar o primeiro e ver como é que a gente vai contar essas possibilidades. Então, para o primeiro elemento a gente vai ter N possibilidades. Ok? Porque a gente vai considerar o par cujas entradas são iguais. As duas entradas são iguais. Certo? Então a gente vai ter N possibilidades. Só que para o próximo a gente vai ter N-1 possibilidades, já que a gente não vai contar mais o par. Por exemplo, se a gente já pegou o par A, a gente não vai precisar contar o par BB, porque o par BB vai dar zero também. Para o próximo, a gente também não vai contar o par CC, porque vai dar zero sempre. Então a gente vai ter N-1 possibilidades para todos os N-1 números restantes. Ok? Aqui, como eu escrevi aqui. A gente não vai considerar mais porque sempre vai dar zero. O par A e A. E a gente vai ter N-1 ao quadrado combinações para os demais elementos, já que a gente vai ter N-1 combinações para N-1 números restantes. totalizando, a cardinalidade do A-A é dada por N mais N-1 ao quadrado. Ok? E simplificando isso aqui, a gente vai ter N mais N ao quadrado menos 2N mais 1. E simplificando mais um pouquinho, a gente tem N, N-1 mais 1. E foi o que a gente queria. Então quer dizer que se todas são mais... Nesse caso, diferenças também é a mesma coisa. Não trivial, são diferentes. Então, o conjunto tem um tamanho maximal. E dessa forma, pela definição de delta, então, a constante da diferença vai ser maximal também. Vai ser N-1 mais 1 sobre N. Então, a bibliografia folística do Terencital e do Van Vooke. A gente usou o capítulo 2 de estimativa de soma de conjunto. Então, está finalizado a parte de combinações. comentário adjetivo de hoje. Terencital